Tutorial rapidinho de cor. Quem aí ama um rosa antigo? São três gotinhas de vermelho, uma gotinha de marrom. Você mexe, mexe, mexe pra misturar bem esse corante. Aí agora você coloca mais três gotinhas de vermelho, mais duas gotinhas de marrom, dá mais uma boa mexida e chegou num rosa mais escuro. Gostou? Já salva, curte, me segue e coloca nos comentários as cores que vocês querem por aqui. Beijos!